Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia de gravação do Diário da Construção. Hoje é quinta e eu vim mostrar pra vocês o resultado da segunda, terça, quarta, quinta e hoje é sexta. A gente não vai trabalhar porque tá chovendo. Então gente, tá assim. A alvenaria tá quase toda pronta. Tá faltando só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa parede aqui todinha até lá no final e o banheiro. Só três fiadas e meia. O resto, meu esposo já fez essa aqui. Tá tudo pronto, a frente. Aqui mostrando pra vocês o detalhe da cozinha que eu falei que eu queria, que é isso aqui. Uma barra, né? Também já tá pronto. Pronto. Aqui vai ser a paredezinha americana, que a gente vai colocar a pedra. Vou entrar aqui e mostrar melhor pra vocês. Aqui em cima também já tá pronto. Então aqui, deixa eu voltar. Aqui vai ser a nossa garagem e os tijolos que a gente tava carregando agora há pouco. Pra contar o clima tá de chuva. Então a gente aproveitou hoje pra fazer a limpeza, como vocês estão vendo aqui. Depois a mão vai espalhar, porque é que vai ficar de metralha pra usar aí. Então aqui a gente vai colocar a pedra na parede americana. E aqui é o local da nossa escada. Acho que eu não tinha mostrado ainda assim, bem detalhado pra vocês, né? Falando. Lá em cima tá pronto também. Esse aqui vai ser o local da escada. Tem mais entulho ali também que a gente juntou. Aí como vocês estão vendo, falta ali, ó. As três fiadas e meia. E aqui vai ser o quarto. Vai servir tipo como uma dispensa, né? Porque a gente vai ter lá em cima dos quartos. Aqui a mão colocou a viga ontem. Lá em cima também tá pronto. E aqui a gente falta ajeitar, porque... Já tinha ferido tudo a porta, mas... Depois a gente foi ver no projeto e não ia dar certo. Porque a escada, quando fosse passar por cima, ia bater na porta. Então a mão vai puxar a porta mais pra cá um pouco. Aí lá a janela. Do quarto que vai ser aqui embaixo. Aqui a mão limpou também. Aí falta terminar aqui, ó. Que é essa parede que vem daí. Aqui. E tá lá no banheiro. Então aqui vai ser o quarto. E virando pra cá. Aí falta terminar essa aqui. Falta terminar o L, né? Que é esse com esse que vem pra cá. E aqui o banheiro. O banheiro ainda falta terminar essas três fiadas. Que a mão faltou terminar das cinco. Porque ainda faltava encher a coluna. E o restinho lá. Das três fiadas e meia. Só o banheiro que ainda falta terminar mais. Essa partezinha. Assim. E essa é a visão assim. Amor, ia ajeitar nos entulhos. E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. E aí, gente, tudo bem? A gente veio aqui no Vale, uma loja que abriu nova aqui no Planalto. Aí tava chovendo hoje, a gente aproveitou pra vir dar uma olhadinha nos pis e algumas coisas de acabamento. Não tá tão perto ainda dessa fase, mas como tá conseguindo, a gente passou aqui pra dar uma olhadinha, pra conferir os preços. E eu vou mostrar aí a realidade pra vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Dois luxos aqui na nossa bancada. A gente passou lá na loja do Vale. Já tava dando uma olhadinha nos luxos e nos pisos também. Que é pra gente já ter uma noção de qual a gente vai querer. Pra quando a gente for comprar já tá tudo escolhido mais fácil. Então, gente, chegamos ao fim de mais um dia, graças a Deus. Não vou nem aparecer aqui pra vocês toda vermelha do sol descabelada. Mas eu vou mostrar pra vocês o que foi feito aqui, mas eu vou mostrar pra vocês o que foi feito aqui, foi feito esse pedacinho, o resto do Elen, né, que eu faltava pra vocês. Ficou faltando só aquele ali, ó, porque o cimento acabou, não deu pra terminar, então a gente vai terminar amanhã. Nós fizemos aqui, 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 lá, esse pedaço aqui e essa parede grandona aqui da cozinha. Pronto, ficou faltando esse restinho aqui, a amor colocou ali os ferros pra fazer a viga já no lugar. E pronto, e é isso. Graças a Deus, mais um dia. Confesso que quando chega o dia, a gente muitas vezes pode dizer, ah, graças a Deus que chegou um dia, né, porque tá aliviado, tá cansado. Mas a gente, o sentimento da gente é de gratidão mesmo, né, a Deus por mais uma etapa concluída. Graças a Deus, bem dizer, a avenaria tá concluída, né, só falta aquele pedacinho ali. E aí, quando a gente tá tão animado pra fazer uma coisa, o cansaço quase nem se nota mais, né. Claro que quando a gente já em casa toma um banho que senta, bate aquele cansaço e tudo, mas somos muito gratos a Deus, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e por tudo que quer fazer ainda mais. Então, meus amores, é isso. Beijo. Gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta? Não, hoje é sábado. E a gente veio aqui na Leroy, bem linda, dá uma olhada. A gente pensa numa loja incrível, cheia de coisas legais. Decoração, muita, muita coisa. Eu tô gravando os vidinhos pra vocês virem. Na terra, a gente passou aqui de passagem, passamos aqui em frente e decidimos parar pra dar uma olhadinha encantada na loja, muito linda. Eu tô gravando os vidinhos pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva para ficar ligado aqui nos vídeos. Deixe seu joinha lá que vai ajudar a divulgação do canal. Ative o sininho de notificação. Isso que é para quando eu postar o vídeo. Você receber e compartilha com os amigos. Beijo.